fazer negociações dentro do mundo do futebol de botão é uma coisa comum a todo instante rola uma venda uma troca transações até milionárias envolvendo esse mundo só que a dinâmica desse tipo de negociação mudou muito dos últimos anos pra cá quer saber como os botões hoje são negociados então acompanha comigo roda a vinheta bem-vindo eu sou o Alexandre Smith e esse é o canal Tuma Toc Toc canal destinado a falar sobre futebol de botão um jogo muito praticado entre as ervas de 50 até os anos 80 90 ainda jogado por muitas pessoas ao longo do país se você ainda não é inscrito se inscreve no canal ativa as notificações fica de olho nas novidades vídeo de hoje eu vou contar pra você como funciona o mercado de transações do mundo do futebol de botão assim como todos os setores foram envolvidos por essa era de tecnologia e informação o mundo do futebol de botão também não ficou de fora dessa até os anos 80 90 qualquer negociação é praticamente feita pessoalmente mano a mano era um campeonato as pessoas iam trocavam botões vendiam botões em outras situações hoje em dia a maioria das transações gira em torno da internet essa história começou a história começou muito a partir da criação de sites de compra como por exemplo o mercado livre que ainda é muito usado uma ferramenta de compra e hoje você tem também outro site com por exemplo a lx e outros aí agora o bom mesmo aconteceu com a criação das redes sociais tudo começou com o antigo orkut o antigo orkut lá em 2009 inclusive foi a minha volta os botões foi graças a essa rede social ea partir daí você teve uma grande quantidade de negociações e aí uma curiosidade antigamente quando quando você perguntava uma pessoa o preço do botão muitas vezes você recebia a resposta pelo chamado depoimento quem já usou orkut vai lembrar disso aqui e aí é engraçado que quem dava o preço do botão geralmente no final da mensagem escrevia assim não aceite depoimento para você não revelar o valor do botão muitas vezes a pessoa por distração clicava e aparecia lá o preço do botão bom isso aconteceu durante muitos muitos anos essas transações por correio depois com o surgimento do facebook ea extinção do orkut aí tudo transitou o facebook então facebook você tinha as pessoas colocaram faziam alguns específicos de vendas e trocas dentro dos seus perfis e também você teve uma nova migração para páginas especializadas em vendas de botão atualmente uma página muito conhecida dentro do facebook uma página chamada de pechincha do botão essa página para você ter uma ideia todos os dias tem negociações de botão então botão de tudo quanto é tipo desde os anos clássicos da abertiza fábrica do encantado botão de regra 9 por 3 botões arrolados botões feijicu qualquer tipo de botão tem botão para tudo quanto é gosto e jeito e preço hoje também outra dinâmica de negociação muito mais rápida que o facebook está rolando por aí que são os grupos de whatsapp envolvendo troca de botão então eu por exemplo pertenço algum desses grupos então é a todo instante é rola tipo tipo de negociação então quem pertence grupo de whatsapp é vamos dizer assim existem algumas regrinhas básicas a serem cumpridas né por exemplo quando você posta uma foto de botão o mínimo você deve fazer colocar o tamanho o preço do botão e aí a pessoa que se interessa pelo botão pessoa geralmente ela marca aquela foto onde está o preço e fala interessa separa é eu quero trocar enfim manifesta algum interesse e aí na seqüência o interessado e a pessoa quer vender um botão vão para o privado fazem essa dinâmica essa negociação e fecham o contrato entretanto como se trata de um grupo que tem dezenas de pessoas às vezes acontecem alguns alguns desentendimentos né vezes duas pessoas querem o mesmo botão então os administradores desses grupos se não realmente ficar é de olho pra coibir esse tipo de situação para que o grupo acabe não cabe gerando uma uma verdadeira desordem é só você acaba perdendo a o sentido do grupo bom recentemente eu fui incluído em um grupo é de um amigo meu o paulo murci e ele pra fazer uma motivação do grupo é uma promoção inaugural ele fez uma brincadeira que assim quem passeia desse grupo achou achou barato né que a chamada promoção de botões então meu amigo durante uma semana todo dia às 10 da noite e colocava 10 botões para vender a preços muito mais baixo do que ele valia na verdade então é muito engraçado porque quando começava da 996 eu só começar a mandar mensagem ó tô de olho tô de olho e quando dava 10 horas e o meu amigo paulo murci jogava essas dez fotos era uma confusão então segue aqui ó segue aqui uma sequência de print desse grupo mostrando a confusão que era a gente até brincava brinca aliás dizendo que é um bang bang dos botões é separa é meu é meu interessa e é engraçado porque você acaba até se divertindo com isso e aproveitando uma oportunidade de comprar um botão bom de boa qualidade para um preço bem mais acessível então hoje em dia essas negociações acontecem muito nesses grupos de whatsapp gostou desse vídeo tão ativa as notificações se inscreve no canal eu te espero aí no próximo vídeo um abraço e até a próxima valeu